Os motoristas já conseguem passar no sentido sul da BR-101 em Sangão, no quilômetro 356. Uma pista foi liberada durante a noite de domingo, sem restrição de tráfego. Os condutores precisam ter atenção, pois o trânsito no local é lento, mas sem congestionamento. No sentido norte, as duas pistas estão liberadas para o tráfego, com o trânsito fluindo normalmente. Apenas a marginal da BR-101 continua totalmente interditada, por conta de uma rachadura na estrutura. Os engenheiros do DENIT continuam trabalhando no trecho que cedeu por conta das fortes chuvas. A expectativa é que até o fim desta segunda-feira, o trânsito possa ser liberado nas duas faixas no sentido sul da rodovia. Os engenheiros permanecem trabalhando no local durante todo o dia. Em caso de mau tempo, o serviço será paralisado. A Polícia Rodoviária Federal faz um monitoramento do trânsito.